Música Num oferecimento de Carequinha Peças e Serviços Plantão, a Caraíba News Eletricistas, peças, baterias, guincho, 24 horas Carequinha Peças e Serviços Música Muito bem vindos ao Estúdio 4D J Andrade Vídeos E a Caraíba News Web TV em Rebouças, no sul do Paraná Plantão de notícias a Caraíba News Onde a notícia chega primeiro Três homens foram conduzidos até a delegacia da Polícia Civil de Rebouças Entendo o caso A Polícia Ambiental, a Força Verde Estava fazendo rondas nas imediações do Rio Potinga Localidade de Paredão Onde existem várias denúncias de que pessoas caçam e pescam com certa frequência Quando abordaram três homens que portavam alguns peixes Embora em pequena quantidade, os peixes foram devolvidos ao rio Mas após revista pessoal, foram encontrados no bolso de um dos indivíduos Algumas balas calibre 22 Após minuciosa busca no rancho dos pescadores Foram encontradas uma espingarda calibre 22 de repetição Uma armadilha para caça de animais Mais uma rede de pesca e duas facas Diante das provas reais Três homens foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil Onde foram autuados em flagrante delito Foi arbitrado fiança pela autoridade competente No valor de um salário mínimo de fiança Valor de 880 reais cada indivíduo Eles pagaram a fiança e foram colocados em liberdade Para responder o processo da mesma forma José Andrade Em muitos casos, não estamos aqui generalizando a situação Mas em muitos casos, quando o elemento tem menos conhecimento da lei Quando ele é pobre Ele tem a fotografia estampada nos principais veículos de comunicação O seu nome é citado É gritado e esperneado em cima daquele indivíduo Beleza, tudo bem, até aí eu concordo Se ele deve realmente Agora o que eu não concordo E não vou concordar nunca É que quando se pega um peixe grande Quando o elemento tem mais conhecimento De repente tem até um curso superior ou coisa parecida Ele tem dinheiro Aí eu desafio e quero ver quem que vai colocar o nome A fotografia Eu desafio quem que vai gritar e espernear em cima daquele elemento Se não se coloca então num caso como esse Nós também nos reservamos ao direito De não colocar o nome e nem a fotografia De pessoas como neste caso Dos pescadores que foram presos em flagrante Porque portavam armas de fogo Alguns peixinhos e uma rede A lei é para todos A imprensa tem que ser imparcial Eu sou José Andrade, o repórter Aqui na Caraíba News A notícia chega primeiro Comigo não tem melzinho na chupeta E não tem que suco pra bandido 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 E não tem que suco pra bandido